Aí, é o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein? Vamos lá! Que é ele? Ai, eu sou bem o que... Me diz por que você é assim Sou mesmo do nada, saudade de ti Saudade da tua, não porra de mim Desculpa minhas manadas por você Ligo pra nada Ligo pra nada Eu sou bem o que... Mas se você quiser Te pego de lado, te tapo de bar Puxo seu cabelo, te pego de jeito Te deixo sem ar Mas se você quiser Aí, é ele? Vamos lá! Que é ele? Eu sou bem o que... Me diz por que você é assim Sou mesmo do nada, saudade de ti Saudade da tua, não porra de mim Desculpa minhas manadas por você Assim Ligo pra nada Ligo pra nada Mas se você quiser Te pego de lado, te tapo de bar Puxo seu cabelo, te pego de jeito E te deixo sem ar